Alô, amigos da Best Film e Best Cam, diretamente da revista Swing Channel, em nome da Swing Channel, isso mesmo. Nós estamos fazendo aqui hoje, junto com o Patrick Winkler, um dia que a gente vai falar especialmente dessa Best Cam, da grande tragédia que foi a perda da nadadora francesa, ex-nadadora francesa, porque ela já havia se aposentado no ano passado, a Camille Muffat. Patrick realmente foi, eu acho que nós não tínhamos um acidente aéreo com nadadores olímpicos desde a época da morte do nosso Romulo Arantes Filho, mas ela é atual campeã olímpica dos 200 livres e realmente é um impacto muito grande na comunidade. É uma fatalidade, né? A Camille Muffat, nos dois últimos anos, falou-se muito dela. Ela não era a favorita para ganhar uns 400 livres nos Jogos Olímpicos de Londres, era uma medalha que destinava-se à Inglaterra na época, era grande favorita, tinha uma campanha de marketing. Mas ela já fazia uma boa campanha naquele ano. Ela já fazia uma boa campanha. Talvez o ouro foi, talvez, a surpresa e ela bateu o recorde olímpico. Ou seja, eu acho que ficou incontestável, né? Porque 4-0-1-45 era uma marca muito expressiva. Exatamente. Ela era candidata à medalha. O ouro realmente foi uma surpresa e abriu uma sequência de medalhas para a natação feminina da França. Disputou braçada-abraçada a medalha de ouro, terminou com a medalha de prata no 200 livre. E quem viu 4x200 livre nos Jogos Olímpicos de Londres, viu a diferença que ela fez na piscina. A natação feminina francesa saiu com 3 medalhas. Eu não lembro qual foi a última vez que a natação feminina francesa saiu com 3 medalhas de uma edição de Jogos Olímpicos. E foi um complemento muito forte à natação masculina da França, que hoje é o melhor time europeu. Eu acho que existe, assim, um disparate em relação à natação feminina, masculina e a feminina. Acontece que a Camila Mufala já havia deixado de nadar no ano passado. A gente sabe até que aconteceu alguma coisa. Que a relação com o Fabrício Pellanin, que é o treinador dela, é um cara muito intenso, né? Ele já tinha tido problemas de relacionamento, foi um motivo por Yannick e Agnel ter ido treinar nos Estados Unidos. Mas, então, ela preferiu, por ter tido toda a carreira dela com o Fabrício Pellanin, ela preferiu deixar de nadar. Ela treinou com o Fabrício Pellanin dos 12 anos até os 25 anos, quando ela deixou de nadar. Ela foi campeã francesa pela primeira vez quando ela tinha 15 anos de idade. Era uma nadadora de medley. Ele identificou que ela tinha potencial para o crawl. Ela só foi começar a nadar o crawl a partir de 2007, depois de bater o recorde francês dos 400 medalhas. Inclusive, quando ela bateu o recorde francês dos 400 medalhas, ela empatou com a nadadora. Duas nadadoras ganharam, que foi o primeiro título absoluto dela, batendo o recorde nacional dos 400 medalhas e ganhando a medalha de ouro empatada com outra nadadora. Depois veio a fase dela de crawl e ela nadou, além do ouro, né? Ela teve três medalhas, uma de cada cor, em duas Olimpíadas. Eu acho que foi uma... a primeira Olimpíada dela, em 2008, ela foi apenas quinta colocada, no 4x200 livre, não passou das eliminatórias nas provas de medley. Ou seja, é um impacto muito grande, né? A gente sente, mesmo que ela já não estivesse mais nadando, é a atual campeã olímpica. Aliás, a gente podia até falar um pouquinho de como foi esse acidente, a gente até viu boas imagens. O que se viu foi... não foi apurado ainda exatamente o que se passou, mas me pareceu ou uma rajada de vento muito forte ou foi, talvez, um erro do piloto. Tudo que aconteceu é uma tragédia, que poderia ser pior, né? O Alan Bernard, campeão olímpico do 100 níveis, correia dava presente no reality show, ele não subiu no helicóptero porque ele tem... é um cara pesado, acima dos 90 quilos, então foi indicado que ele não subisse no helicóptero, se não teria ido junto, teria sido uma fatalidade duas vezes pior. Então, é uma semana negra pra natação internacional, só que a Minimo Fágio é um peso enorme, mas que poderia ter sido, assim, terrivelmente mais trágico. E o que o Ciscutor é de que na França realmente foi muito forte, né? A imprensa francesa deu um espaço muito grande, foi bastante sentido isso. Hoje houve manifestação em toda parte do mundo, através dos atletas, através das redes sociais, as próprias federações de natação, o próprio Comitê Olímpico Internacional metiu uma nota, realmente foi uma coisa muito forte, porque era a gravação de um reality show na Argentina, eram 80 pessoas que lá estavam, nesses dois helicópteros eram 10 pessoas, das quais dois pilotos, os argentinos, 5 pessoas da equipe técnica, e os três atletas que, inclusive, pelos detalhes, estavam com os olhos vendados, porque se tratava de uma prova. Ou seja, uma coisa realmente bastante... Quem viu as imagens, viu que a coisa deve ter sido bastante dolorida. E uma idade, pela idade dela, uma garota apenas de 25 anos de idade, realmente comoveu a todos, e hoje as manifestações foram muito grandes. Olha, em relação à natação francesa, é uma perda muito grande. A França está de parabéns. Em 10 anos, produziu duas campeões olímpicas no 400 livre, a Laurie Manadou e a Camille Moufá, e agora a natação francesa fica muito carente. É, é verdade. Não tem nenhuma nadadora hoje. Entre as meninas, hoje, ninguém estaria nesse padrão. Ela o que ajudava, era o ponto de equilíbrio entre a mediana seleção feminina da França e a forte seleção masculina. E agora a França, basicamente, sofre um time forte masculino, vai para o Mundial de Kazan, sem nenhuma grande estrela na natação feminina. Se acontecer alguma medalha, vai ser uma surpresa positiva, mas vai ser uma surpresa. Então, a natação francesa se sente muito do que aconteceu, mas ela já está parada. Mas eu estou dizendo, eu vejo assim, a natação francesa já tinha perdido a Moufá. Ela, sem dar detalhes exatamente, sem querer nadar, ela já tinha parado de nadar. Então, ela já não fazia parte. Mas é uma vida, e ela é muito jovem, 25 anos de idade, e nós estamos vendo aí o Grand Hackett voltando a nadar, o Ian Thorpe voltou a nadar, o Michael Phelps voltou a nadar. Então, uns 25 anos, ela poderia voltar a nadar. E nós perdemos uma vida, acho que é uma coisa realmente muito forte, e eu acho que a comunidade toda sentiu muito isso. E, acima de tudo, a gente gostaria de ter esse espaço, exatamente, para valorizar o trabalho dela. E o trabalho do Fabrício Pelerin, que fez uma declaração muito forte, ele disse que ele estava perdendo como se ele estivesse perdendo uma filha. Ele perdia alguém da família dele. E, realmente, a gente acredita nessa relação. É tão forte essa relação, porque o Fabrício Pelerin é um treinador muito intenso, é um treinador de uma demanda muito grande, e que ele tinha uma relação muito forte com ela. E ela começou a achar que ela não queria mais nadar, ela não estava mais suportando, foi na época que ela deixou de nadar, ela não estava mais suportando a pressão do Fabrício Pelerin, e ela decidiu, eu prefiro parar de nadar do que trocar de técnica. Por exemplo, o Yannick Agnel, ele trocou de técnica. Não, não foi o caso dela. Ela talvez, mulher um pouco mais sensível, talvez um pouco mais apegada, ela pediu, preferiu, optou por sair da natação. E até ela disse, eu me lembro na época que ela deu uma declaração no jornal da equipe, que ela disse, não, eu não quero mais, já fiz a minha parte, e eu me aposento por aqui. Fica aqui um pouco do forte trabalho do Fabrício Pelerin, ele que em 2012 foi o responsável pelo Yannick Agnel, pela Camille Buffat, perdeu dois atletas em curtíssimo tempo, um parou de nadar e o outro não deu resultado na mão do Bob Palma, então o talento dele jamais pode ser descartado. É verdade. Ele foi o melhor técnico do ano olímpico. Foi o melhor técnico do ano olímpico? Eu acho que foi. De 2012, eu acho que, pra mim, foi o técnico que realmente transformou, porque o Agnel não estava disputando a sua primeira olimpíada, não era o favorito, foi campeão olímpico, e em duas provas, que ele também fez muita diferença, naquele final de prova daquele 4x100 livre. É, ele divide o estrelato na França com o Romain Barnier, né? O Romain Barnier tem um respeito muito grande com as atletas de velocidade, uma credibilidade, ele já veio pro Brasil 5 vezes, ele tem um comando muito forte sobre o Florham Anadou, o Fred Busquet, é uma liderança muito forte, então é uma liderança na França que é dividida, o Fabrício Pelerin e o Romain Barnier. E eu aproveito aqui na Bersquim pra deixar, quem quiser ver uma excelente natação, tá fácil de achar no YouTube as três medalhas da Camille Moufat, conquistada nos Jogos Olímpicos em Londres, vale a pena rever a de ouro, a de prata, é uma boa natação, e a gente vê a Camille Moufat uma vez mais, dando braçadas que realmente vão deixar saudades, mas que foram fantásticas em Londres em 2012. E esse best-quim é realmente em homenagem a ela, é um best-quim que a gente gostaria de valorizar, a perda que representa pra natação mundial, e a perda do esporte francês, do esporte mundial. A comoção foi geral, e a gente gostaria aqui de expressar, fazer essa homenagem. Muito obrigado a você, Patrick, mais uma vez, agir em nome da revista Swim Channel, essa foi a Best Cam, e a gente volta na próxima semana. Até lá!